Trabalhava em um call center atendendo cartão de crédito. E um belo dia um senhor ligou reclamando que não tinha limite e tinha acabado de pagar a fatura. Aí fui olhar, né? O querido tinha 6 mil de limite e o cartão sempre dava um limite extra. Ele pagou 200 reais, que no caso abateu somente do limite extra, e ele queria limite. Falei, se o senhor pagar vai ter limite. Fora isso, vai continuar assim. Corajosa, né? Porque tem gente que não tem limite. E agora me conta sobre aquele cliente sem noção. Trabalhava em um supermercado e na véspera do dia do trabalho, um cara veio me perguntar se estaríamos de portas abertas. E disse que não. Então ele teve audácio de falar que como era dia do trabalho, deveríamos trabalhar dobrado pra compensar. Viu como tem gente que não tem limite? Trabalho em uma academia pela manhã. Uma senhora que sempre é bem arrogante, veio conversar comigo e contou que o carro dela tava quebrado porque ela simplesmente bateu em uma pessoa. Ficou xingando a pessoa de tudo e no momento em que eu fui perguntar se a pessoa estava bem, ela me respondeu. Eu sei lá. O problema dela tava na rua porque... Ai, senhor. Trabalho na pizzaria e todo dia tem alguém que manda mensagem ou vai lá perguntando se a gente faz pizza. Não. Só aborda. Trabalho em uma farmácia. Um dia entrou uma senhora, faltando dois minutos pra fechar. No que ela entrou, já abaixei a porta pra evitar de outro sem noção entrar. Pois a senhora ficou reclamando que o neto dela tinha ficado pra fora, que ele estava sozinho e que ia chorar. Respondi que não poderia abrir a porta até que a venda fosse finalizada. Pra completar, ela pagou no dinheiro e o cofre já estava fechado. Tive que abrir pra pegar o troco da bonita. Saímos uns 10 minutos atrasados por causa disso. Uma cliente entrou nas configurações avançadas da conta Google dela e excluiu um monte de coisa importante. Por conta disso, perdeu todo o WhatsApp e veio na loja reclamar comigo que o WhatsApp dela não tava funcionando direito. Aí eu perguntei, no dia que a senhora saiu daqui, tava tudo funcionando, certo? Ela disse que sim. Então, respondi. Ótimo, então a culpa não é minha. Ela mesmo assim achou ruim minha resposta e disse, mas eu não fiz nada. Isso aqui é defeito do aparelho. Então, respondi pra ela que defeito era com assistência. E mandei pro universo. Deus me livre desse povo. Deus me livre. Observação, essa cliente já tinha voltado 3 vezes antes disso e tentei o máximo pra arrumar as coisas. Mas toda vez que eu arrumava, ela mexia depois nas configurações porque achava que estavam tentando espionar ela. Tentabau.